Com a chegada do verão e consequentemente do período chuvoso, a preocupação está associada ao volume de águas. Apesar da trégua que as chuvas deram aqui na região, ainda há previsão de temporais na cabeceira do Rio Doce e os seus afluentes. No início deste mês, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou uma previsão que afirmava que as chuvas em janeiro ficariam abaixo da média histórica em grande parte da região sudeste do Brasil. Contrariando a projeção, esta professora de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos de Governador Valadares, conta que pelo menos nas cidades localizadas na bacia do Rio Doce, o cenário foi outro. A gente observa que esse ano, apesar da tendência do início do ano, era de que as chuvas acontecessem abaixo da média e de modo geral em toda a bacia do Rio Doce, o que a gente tem presenciado até o momento é uma situação contrária. Até o momento tem chovido muito acima do que normalmente é esperado em termos de média para toda a bacia. O contrário do que ocorreu é em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, nós tínhamos a tendência de chuva abaixo da média e essa tendência acabou realmente se concretizando em toda a bacia. Neste ano, o governador Valadares voltou a sofrer com enchentes. A especialista explica que um fator que influencia e reflete na inundação da cidade é o alto volume de chuva na cabeceira do Rio Doce. O que acontece em Ponte Nova respalda-se aqui, nos atinge aqui. Mas é importante a gente ter em mente que não é apenas o que acontece em Ponte Nova. A bacia do Santo Antônio, por exemplo, a enchente de 2022 foi por causa do excedente de chuvas que aconteceu na bacia do Santo Antônio. A bacia do Piracicaba, que é a região do Vale do Aço, também se chove muito lá, também cai aqui. E, de modo geral, a gente observa que a última chuva mais volumosa que aconteceu nas cabeceiras, de modo geral, ocorreu especialmente no dia 25. E a tendência também para as cabeceiras é que as chuvas também continuem, mas nesse mesmo formato previsto aqui para Valadares. As chuvas de trovoadas, pancadas, de forma isolada. E até o momento não tem previsão de essas chuvas ocorrerem em grande volume. O Leste Mineiro foi a terceira região do estado que mais choveu em janeiro. Foram registrados aproximadamente 214 milímetros de chuva, sendo que a expectativa inicial era de 160 milímetros no total. A tendência é que os temporais continuem na cabeceira do Rio Doce e seus afluentes, como explica a professora de climatologia. Mas a previsão é que o volume de água seja moderado. Nós temos, nesse momento, a previsão de que as chuvas continuem. Aquelas chuvas mais em formato de chuva isolada, chuvas em forma de pancadas, trovoadas. Ou seja, chuvas que acontecem devido principalmente à instabilidade da atmosfera. E aquelas chuvas torreciais, fortes, mas mais concentradas em pouco tempo.